Essa é a roca, essa é a garão, roba essa Mudará mais, vamos lá, for the place to goza Mudará mais, vamos lá, for the place to goza Mudará mais, vamos lá, for the place to goza Mudará mais, vamos lá, for a place, one se le so Mudará mais, vamos lá, for the place to goza Mudará mais, vamos lá, for the place to goza Amém. 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 Amém.